Então, para você ter uma ideia, uma noção de reclamações, nós começamos a semana com em torno de 50, 60 reclamações, entre 50 e 60 reclamações, 60 na segunda, na terça, na quarta, 50, depois foi baixando, chegamos na sexta-feira, nós estávamos com em torno de 20, de 15 a 20 reclamações, e nós estávamos olhando pontualmente. Então, eu mesmo, esse final de semana, eu peguei e fiz em todos os bairros, eu peguei e fui dar uma olhada, fui ver, fazia foto, mandava para o pessoal e estava acompanhando. Eu acho que nós avançamos bastante, eu acho que essa semana aqui, essa que está entrando, nós conseguimos, vamos dizer assim, reconstruir aquelas linhas que nós tínhamos lá, os trajetos, e a equipe também, a equipe da empresa Urbam, que entrou aí, também já está mais familiarizada com os roteiros, como são caminhões novos, então, eu acho que esta semana a gente consegue normalizar. A única questão que eu quero pedir, reforçar isso para as famílias, porque o que aconteceu, Evandro, até para te informar, como você está me perguntando, em alguns momentos, dois ou três dias, nós recolhemos junto o lixo seco e orgânico. Por quê? Porque estava dando problema, que passava um, não passava outro, então, nós, em dois ou três dias, nós fizemos essa, desculpa, essa coleta, juntos. Agora, não, agora a gente está falando seco e seco, orgânico e orgânico, nós já estamos normalizando isso também. E é importante dizer, porque onde tem os pavilhões dos recicladores, nós levamos isso na porta, e em alguns dias a gente levou ele um pouco misturado, então, deu um volume maior, que eles demoraram um pouco mais para fazer essa triagem. Então, eu quero que as pessoas compreendam que foi um período de transição, foi no final do ano, mas agora, nesse momento, nós estamos normalizando. Vamos dizer assim, esta semana aqui é o prazo já para eles deixar a coisa tudo normalizada. E é isso que eu estou cobrando. A secretária do Meio Ambiente e a secretaria têm feito os trajetos. onde você solicitou lá, foram feitas as questões que eles também tinham ligado para a Secretaria do Meio Ambiente. Então, nós equacionamos, às vezes, sabe, o que acontece? Às vezes tem uma entrada que eles não faziam, às vezes tem uma travessa de uma avenida que eles não faziam, de uma rua, porque a equipe, em torno de 60% de pessoas novas na equipe, então, eles ainda não tinham o local. Então, nós estamos com a nossa equipe do Meio Ambiente, acompanhando e mostrando, olha, lá precisa entrar, aqui precisa entrar. Então, é nesse sentido. Mas, respondendo objetivamente, esta semana, a gente pretende normalizar isso agora. Bem, prefeito, e aí, no avanço, vamos lá. A questão dessa empresa, nós tivemos a contratação dela, já explicamos isso aqui, que essa empresa apareceu e ofereceu um serviço com valor mais baixo, é licitação, no caso de contrato emergencial, e a Prefeitura foi obrigada a fazer a troca da empresa para a questão de economia. Mas eu quero perguntas bem diretas. Mas, este contrato com esta empresa nova, ele vai de novo até o fim do ano? Não, não. E, neste ano, vai-se fazer um avanço na questão de partir isso para ser mais definitivo? Ótima pergunta. Assim, primeiro, como você disse, é contrato emergencial. Então, emergencial, no máximo, não vai querer dizer que é isso, mas é seis meses com possibilidade de mais seis meses, no máximo. Então, pode ser menos, pode ser três meses, pode ser seis meses, oito meses. Este ano, nós queremos resolver o tema da, vamos dizer assim, da conteminização. Nós vamos partir para isso, tá? Só que a conteminização, para as pessoas entenderem, que estão me escutando, é botar aqueles contêineres em lugares estratégicos, e, no máximo, se não me falha a memória, eu vou dar aqui na minha cabeça, a família, a pessoa, enfim, o contribuinte, no máximo, ele tem que andar, eu acho que é 100 ou 150 metros para colocar o seu lixo. Ah, então, só que por isso tem que fazer um trabalho bem minucioso. Onde aconteceu isso e tem dado certo? Caxias, Venâncio Aires, Santa Cruz, tá? Então, nós estamos olhando nessas cidades. Onde que não deu certo, Evan? Em Porto Alegre. Você sabe que em Porto Alegre tem um tema muito grande do vandalismo, dos contêineres, mas eu acredito que esse tema do vandalismo, dessa questão aqui, se nós fazermos um trabalho antes, de divulgação, de colocar isso em rádio, em jornal, em sites, preparando antes isso, eu acho que isso não vai acontecer. Mas nós estamos olhando os prós e os contras e preparando esse projeto. Só que assim, Evan, até para te dizer, tem que mandar obrigatoriamente para o Tribunal de Contas. E eles têm de 60 a 90 dias para analisar esse projeto. Então, nós já estamos finalizando ele. Nós vamos mandar, que é um sistema, é, na verdade, uma PPP. Por que tem que ser mais prazo, Evan? Porque os investimentos nos contêineres são muito maiores. Diminui drasticamente a questão humana, sim. Diminui porque essa mão de obra é difícil. Eu já te falei isso. Sim. Vamos arrumar. Bom, mas também o investimento em mecanização, os caminhões são muito mais caros, os caminhões de 1,5 milhão, 2 milhões, os contêineres são... É um contêiner que vai... Tem que ser a durabilidade alta, porque você está lidando com o lixo, com o corrosivo, enfim, tudo isso, né? E, então, tem que ser para mais prazo. Quanto tempo é isso que nós estamos calibrando? É 15, é 20, é 25? É isso que nós vamos ver. E vamos encaminhar ainda nesse semestre, mano. Então, eu não vou te dizer se vai ter agora em fevereiro ou março, mas ainda nesse semestre nós vamos encaminhar. Primeiro, agora, nesse primeiro momento, terminar o projeto, mandar para o Tribunal de Contas, eles dão uma olhada no escopo do projeto, né? E aí, depois, ó, pode tocar e dá. E é isso que nós queremos fazer. Nós temos que resolver isso esse ano. É, porque eu sempre preciso dizer aquela... Por que sempre no final do ano, né? Por que sempre no final do ano, por que... Porque a ONU tem mais problemas na mão de obra, né, mano? É, então... Então, a gente dá os problemas na mão de obra, né? A gente viveu esse... E as trocas de empresa, né? A gente teve uma que abandonou há dois anos atrás, bem nessa época. Isso, abandonou, abandonou. E aí, agora, a obrigatoriedade de trocar a empresa, quer dizer, além da dificuldade de mão de obra, se somou, né? E isso caiu bem no final do ano. As duas oportunidades, a empresa que abandonou, e agora essa troca de empresa, bem no final do ano, Natal, onde a geração de lixo é maior, né? A gente sabe disso. Então, aí, causou esses problemas e a cidade... Então, tá, agora vamos estar prevenidos. Vamos acontecer isso pela terceira vez. Então, fazer um projeto e tal, desenvolver, para que não chegue lá no final do ano de novo, e a gente tenha ou a troca da empresa no final do ano de novo, ou que pode essa mesma empresa continuar, vencer aí na parceria, nessa nova forma, mas para a gente não enfrentar isso de novo no final do ano, né? Eu acho que é essa a expectativa e a vontade. Essa é a nossa lógica. Muito bem. Prefeito, seguindo nessas questões de infraestrutura da cidade, né? Porque o lixo é uma questão básica de infraestrutura, né? As pessoas precisam entender dessa situação e que esse custo tem que ser bem pensado, porque o lixo tem um custo caro, né? Para a prefeitura no investimento mensal. Quanto é esse investimento hoje, prefeito? Olha, mais ou menos, é em torno de 600, 700 mil. Porque tem a coleta, tem o transbordo e tem a destinação. Se tu pegar tudo, vai dar quase um milhão por mês, irmão. Ah, então, esse é... Se pegar tudo... Porque agora, você sabe que durante um período aí, nós ficamos sem poder colocar no nosso aterro sanitário, né? E agora nós estamos recuperando também a parte do aterro sanitário. A parte da própria SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, já está vendo para nós, para liberar aí, a destinação ficaria aqui, reduziria o custo. Mas hoje é coleta, o transbordo, que é o transporte, e a destinação. Então, o custo final é em torno de um milhão por mês, com tudo. É um valor significativo, né, Evan? É um valor que tem um custo alto, um investimento alto, mas nós temos um padrão hoje de referência no atendimento. Aqui você vê uma cidade, tirando esses atrapalhos de final do ano, nós agora temos feito um... Assim, a cidade já tem uma referência de cuidado, de não ter lixo nas ruas, nas calçadas. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós... É um investimento que vale muito a pena, né, Evan?